Porque também tem outra coisa que não sai da minha cabeça nesses dias, a reforma da Previdência que vem por aí, né? Pois é, gente, é um dos assuntos, dos temas mais importantes aí que todo mundo está discutindo atualmente no Brasil. E vale lembrar que a proposta ainda não foi aprovada, né? E tem várias perguntinhas que eu quero fazer para o doutor Davi Martini, que é advogado, para saber o que vai mudar na nossa vida aí. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Obrigado. Você viu que história interessante dos dois lá, né? Não deve ser fácil, não. Doutor, é isso mesmo que eu falei? Ok, há uma proposta em jogo aí de algumas mudanças na nossa reforma da Previdência, ainda não foi aprovada? Ainda não foi aprovada. A proposta é uma proposta de emenda constitucional, é uma proposta que parte do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Então, essa proposta vai ter que ser discutida pelo Poder Legislativo para só, então, ter a aprovação. Você acha que vai ser aprovada, na tua opinião? Olha, é uma proposta não igual a essa, mas no mesmo sentido, já foi lançada no governo anterior e não foi aprovada, por diversos motivos. Eu acredito que pode ser aprovada a oposição da OAB, ela não é contrária a uma reforma da Previdência, né? Mas ela quer que a reforma da Previdência seja justa para com os trabalhadores. Então, todo mundo entende que precisa de haver alterações, mas a questão é se essa alteração, da forma que está, ela é justa. Eu, a minha expectativa é que ela pode ser aprovada, mas não do jeito que está. Eu acho que vai flexibilizar um pouco mais. Então, agora a gente vai entender o que está acontecendo hoje e o que, se essa lei aí for aprovada, se essa proposta for aprovada, o que muda? Vamos tentar entender aí o negócio. Pode colocar na tela? A gente vai falar da idade, né? A idade mínima, hoje, gente, não há idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição, né? Por idade, no caso. Justamente. 60 anos mulher, 65 anos homem. Então, quer dizer, só para eu explicar isso daí, a mulher chegou aos 60 anos, ela pode se aposentar por idade? Na verdade, assim, ó. Como é que é? Existe uma situação que é importante, que assim, hoje no Brasil existem duas aposentadorias programáveis. Que é, uma é a aposentadoria por tempo de contribuição e outra é a aposentadoria por idade. Por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela onde o homem precisa de 35 anos de contribuição e a mulher 30, essa vai deixar de existir. Certo. Vai existir, então, somente a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, o homem precisa de ter 65 anos de idade, hoje a mulher 60. 60. Nessas duas situações, também é necessário ter um tempo mínimo de contribuição. Ah, meu Deus do céu. Que hoje é de 15 anos. Tá. Se aprovada a reforma do jeito que está, o que vai acontecer? O homem vai continuar precisando de 65 anos de idade e de, no mínimo, 20 de contribuição. Certo. Então, vai aumentar em 5 anos. É aquilo que a gente pôs ali, né? Isso, perfeito. A idade pode aumentar quando a expectativa de vida subir. Isso, justamente. A mulher que hoje é 60 vai para 62. Isso é um patamar inicial. Certo. Todo ano é divulgado uma tabela de expectativa de vida. Então, conforme essa expectativa de vida for subindo, essa idade mínima também vai subir. Significa que a gente pode trabalhar mais, é isso? Não, certamente a gente vai trabalhar porque a expectativa de vida vem subindo, então ele também vai subir. Então, a gente não tem como afirmar hoje um jovem de 30 anos de idade e dizer que ele vai se aposentar aos 65. Entendi. Porque até lá a expectativa de vida vai... Pode aumentar. Vai aumentar. E tem agora o nosso próximo telão que vai falar a respeito da contribuição, que é esse daí. Hoje, é isso que você acabou de dizer, ó. É o mínimo de 15 anos de contribuição para se aposentar. Puridade, justamente. Certo? Puridade. Então, o tempo de contribuição, 35 anos homem, 30 anos mulher. E esse ainda existe hoje. Tá. E vai deixar de existir com a reforma. Daí a reforma vai ser o quê? Vai ser só aquilo que está lá como proposta. O tempo mínimo de 20 anos para poder se aposentar o homem com 65 de idade e a mulher 62. Perfeito. Então, quer dizer, só aumentou para o nosso lado. É isso que eu estou enxergando? Aumentou o tempo, né, para se aposentar. Tempo de idade e também o tempo de contribuição. Isso. E depois a gente vai ver que tem também o cálculo do valor do benefício, que vai acabar reduzindo também o valor do benefício. Eu ouvi dizer que as mulheres vão se ferrar mais com essas propostas aí, né. Por conta do quê? Você acha só por conta da idade? É, na verdade, assim, não é só por conta desses dois anos de 60 para 65. Se você pegar, por exemplo, uma mulher que trabalha no campo, no campo as pessoas começam a trabalhar muito cedo, né. Uma economia familiar, onde o pai e a mãe vai trabalhar no sítio, na roça, e o filho vai junto, né. Principalmente nas populações um pouco mais antigas. O que que acontece? Essa mulher hoje, ela se aposenta aos 55 anos de idade, tá? Por quê? Porque ela está exposta, os agentes nocivos, até naturais como o sol, né. É diferente você ver, às vezes, uma pessoa que trabalhou no campo, ela aparenta ter mais idade... Mais idade do que ela tem, é verdade. Do que nisso, né. Do que nisso, né. Do dia ao sol, né. É, então, é o dia, né. Então, ela se aposenta aos 55, né. Porque ela já está cansada de tanto trabalhar. Certo. Então, ela vai ter agora que trabalhar, no caso da trabalhadora rural, até os 60. Então, ela vai ter que trabalhar cinco anos a mais. Cinco anos a mais. Então, é isso que a gente está discutindo. Se é válido isso ou não, né. E você falou que a OAB está à prova que as mudanças sejam feitas, desde que isso seja justo para o trabalhador. Do jeito que está ali, você acha que está justo? Eu acho que não, pela forma que está colocada. Porque, assim, a proposta do governo, ela é de fazer uma economia em 10 anos de um trilhão de reais. Tudo bem. Agora, a Previdência Social, ela não pode ser vista tão somente com o olhar econômico, mas sim da proteção social. Então, você vê, a gente está falando de Brumadinho. Essas vítimas, o marido, por exemplo, que deixou uma pensão por morte, a família vai receber, se fosse a lei nova, ela iria receber só 60% do salário. Entendeu? E hoje é? Hoje é 100%. Hoje é integral. Integral. Então, assim, são detalhes que, às vezes, o governo vai economizar um trilhão? Vai. Mas, dentro das casas, nós vamos ter menos dinheiro para sustentar as famílias. Então, é essa equidade que tem que ser necessária. Não só... O governo pode falar, ó, eu quero um trilhão. Ah, então vai cortar a postadora daqui, corta ali, corta ali, tem que chegar no trilhão. Tudo bem, mas vamos pensar, nós não podemos descartar esse foco de proteção social. Que é por isso que existe a Previdência. Parar com a roubalheira para economizar, ninguém pensa, né? Aí tem várias outras formas, né? Engraçado isso. Não é verdade, gente? Agora, tirar do bolso do trabalhador para economizar. É uma coisa que não faz sentido, não tem jeito. Bom, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo e eu quero que você, de casa, mande perguntas para a gente. Aproveita que o doutor está aqui comigo, que ele sabe tudo de Previdência. Se você tem alguma dúvida, manda no nosso WhatsApp aqui, já deixa anotado no seu telefone certinho, que é o 17996197821. A gente continua o meu bate-papo ali com o doutor Davi. A gente está falando também hoje a respeito da reforma da Previdência, que pode ou não acontecer aí, né? O doutor Davi já falou para a gente aqui o que vai mudar, o que não vai, se você perdeu. Depois você vai lá no nosso portal, que você vê tudo direitinho por lá, né? Doutor, o que mais que pode impactar na vida do brasileiro se essa reforma realmente for aprovada? Acho que a fórmula de cálculo do valor do benefício, né? Hoje, quando você vai aposentar, a Previdência faz um cálculo compondo 80... Ele faz uma média utilizando 80% dos melhores salários que você contribuiu desde o mês 7 de 1994 até a data do início da aposentadoria. Isso vai mudar para que ao invés de 80% dos melhores, seja 100%. Ou seja, só calculando essa média, você vai ter um pouco de redução no valor do benefício. Fora isso, o valor dos benefícios vão começar todos com 60% para as pessoas que têm até 20 anos de contribuição. Certo. E aí, a partir daí, vai aumentando 2% ao ano até que a pessoa complete 40 anos de contribuição. Na prática, eu vou dizer de um cálculo que eu fiz essa semana. Imagina um segurado que hoje tem 62 anos de idade e vai se aposentar daqui 3 anos aos 65. Pela lei atual, ele iria se aposentar com essa média de 80% das melhores contribuições. Ele tem 27 anos de contribuição, então ele iria se aposentar com 97% pela lei atual. Pela nova lei, pela nova Constituição, melhor dizendo, como vai mudar a regra, ele vai se aposentar com 74% dessa média que já vai ser rebaixada. Ou seja, ele vai perder mais do que um quarto do salário do benefício, a qual ele teria direito, para sobreviver o resto da vida. Não vi agora nenhuma vantagem. A vantagem que se coloca é a economia, né? Veja bem, a Previdência, ela gasta demais, né? A conta que se faz é, olha, a Previdência, se você pegar... A Previdência está inclusa num sistema maior, que é Previdência, Saúde e Assistência, que chama Seguridade. Esse sistema maior recebe diversas fontes de contribuição, que sustentam esse sistema. Então, esse sistema como um todo, ele é superavitário, ele se mantém. Mas se a gente pegar e colocar na conta só a Previdência, ela é deficitária. Não, gasta muito, entendi. Ainda mais a gente incluir nessa Previdência atividades que recebem grandes salários, né? Então, ela é deficitária. Então, para corrigir isso, o que o governo está fazendo? Ele está separando a Previdência e fazendo uma conta com ela. E para isso, ele precisa de economizar. E nessa economia, vai se reduzir o acesso das pessoas ao benefício e o valor do benefício. Ai, ai. Tem pergunta, né, de nossos telespectadores aí? Vamos dar uma olhadinha quem que enviou para a gente? Foi a Daiane Matos. Um beijo para você, Daiane. Obrigada. Meu esposo faleceu já faz quatro anos. Vou receber a pensão seis anos. Está certo isso? É. Na verdade, ela está colocando uma questão de algo que já aconteceu. Então, a reforma da Previdência, é importante a gente destacar isso. Tudo que acontecer até o dia da reforma, vale na lei atual. Tá. Da reforma em diante, vale da nova... Então, a vida da Daiane não vai mudar nada. Isso. Não vai mudar nada. A dúvida dela, na verdade, é a seguinte. Ela vai receber só por um período. Está correto? Sim, porque eu acredito que ela seja uma jovem viúva. Tá. Então, a jovem viúva já é uma lei que existe, já aprovada, em que ela vai receber só ali, no caso, dez anos, né? Sim. Porque é quatro mais seis. Então, existe sim um encerramento da aposentadoria das jovens viúvas. Então, isso aí... Isso aí... Mas não tem nada a ver com a reforma. Tá. A reforma, ela vai valer. Então, quem já está aposentado, quem já está recebendo benefício de pensão por morte... Não vai mudar. Isso chama-se direito adquirido. E também aquela pessoa que, porventura, já implementou o direito, ou está recorrendo, está discutindo o direito na justiça, ainda que mude a legislação, ela permanece tendo o direito. Então, se eu tenho hoje 35 anos de contribuição e não requerir o benefício por algum motivo, e eu vier a requerer esse benefício depois da reforma, eu posso falar, olha, eu tinha lá atrás o direito, eu prefiro aquele cálculo que é mais vantajoso. Legal, você vai receber do dia que você requeriu para frente. Tá. Mas, até hoje, quem é aposentado e tem acesso ao processo, você vai ver que o INSS, ele calcula se você tem direito lá em 98, lá em 99 e atualmente, para ver se você se enquadra, porventura, em alguma das regras anteriores. Muito bem. Doutor, obrigada por ter vindo. Esclareceu bastante aí como é que vai ser o negócio, se realmente mudar. E agora é o negócio é esperar, né? É esperar. Vamos esperar. Obrigada, viu? Eu que agradeço.